Uma chave de talento tão importante, tão utilizada, também soma muito pra esse dano de troca. O Revolta até parece ali pro possível gank. Tem o nível 3, vai Tata Udai. Olha só o Fast com o Cazulu! Eliminado! E o Revolta Russo, o Rapel sai vivo! Incrível o jogo da INTZ! Ele calculou tudo muito bem, chefe. O Flash dele pra surpreender. Olha lá embaixo a troca! E olha só, tá acontecendo na roda inferior, vai ser eliminação! Fast! Blood fica com o INTZ! O Oxen deu o alvo, vai tentar sair! A perseguição acontece! Será que vai ter dano? Será que vai ser o suficiente? As danças destacadas! Vai retirar! Por muito pouco não tem eliminação, mas a INTZ abre o placar aos 2 minutos... Tem um atirador no meio... Olha o Flash! E olha o Flash com sentença! Esse é o Joxer, meu amigo! Olha o dano pra Senhora do Sky! A cor foi utilizada! O Mikão vai na perseguição! Tá com pouca vida, a situação se complica! Vem chegando o Aloxx quem fica que tá melhor! E é o Mikão! Olha só, ele quer o Jesus! Sim, senhor! O dano é cabuloso! Próximo dos ATZ! Mas tem ultimate! Vai recuperando a vida! Quem vai levar o melhor desse confronto? Um contra um! Na rota do topo! Acaba errando pra Milvelo! Mais um hit! Ele vai garantir a eliminação! E olha a belíssima sentença! Com o combo completo pra cima dos 2! O Joxer evapora embaixo da torre! Na sequência também caiu de novo daqui pra G3X! O Aloxx saltado! Tem pouca vida! O Tokens vem chegando! Vai causar bastante dano! Será que é o suficiente? Salta o foguete! Vai se relocando o máximo que pode! Não tem mais torre pra se proteger! Enquanto isso quem chega agora também é o Yang! Pra cima do Tile! E olha só como ele apanha! Mas ele permanece! O Aloxx fica pra trás! Também eliminado! Um belíssimo! O Cazudo revolta! E o Mikão fica com o abate! Pode estar porque está ali disponível! E olha só o que acontece! Não pega a sentença! Mas pega o Cazudo! Vem chegando o Snow! Está livre! Vem todo mundo! O Choxer eliminado! Mas consegue encaixar a caixa antes de fazer eliminação! Acaba caindo também o suporte da G3X! Chegou o Tile! Muito dano! Pra senhor do Mikão! Ainda vivo! De um lado pro outro! As eliminações vão acontecendo! O Skyair e os Antins atrás do Revolta! O Ison também na perseguição! Vai ser eliminado! E neutralizado! 4 abates pra G3X! E o caminho que a gente deixa desnancelir agora é... Vamos lá! 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 Vamos lá!